tem vários teleféricos mas agora aonde pegar aqui é difícil tem um monte a gente vai ter que ver é isso daí porque aqui tem um dois três quatro cinco cinco tem mais um ali tem outra aqui que tem três ali tem dois nossa mas olha lá em cima como tá tá tudo neblina e a baseada chegamos hoje aqui no lugar aqui em danan cara no meio das montanhas nós não sabemos como que é o lugar primeira vez que nós viemos aqui que não sabemos como que é esse lugar esse lugar aparentemente é muito bonito tem muita coisa para fazer agora é final de ano ou quer dizer início de ano é início de ano é primeiro dia do ano feliz ano novo aí para vocês chegando aqui nesse lugar emocionante vamos aí vem aí conhecer com a gente aí vamos ver como vai estar lá em cima que parece que tá um tempinho é ruim época de chuva aqui no vietnã no final do ano a temperatura tá bem amena tá boa hoje aqui tá gostoso apesar que no meio do mato vem com a gente aí eu vou apresentar para vocês compramos o ticket aqui deu um milhão e oitocentos aqui do dinheiro deles é caro troquei lá 10 mil lá deu um em 660 um milhão 660 então tá saindo para de mais de 10 mil e nisso já pronto e aí 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 Nós estamos tão alto agora que estamos na nuvem, olha essa foto, nossa não dá pra ver nada, nada, neblina, não dá pra ver nada, dá pra ver os cabos, mas não dá pra ver nada, nem pra baixo, nem pra cima, só dá pra ver um pedaço dos cabos, cara não vai dar pra ver nada lá, nossa dá uma angústia. Chegamos aqui na ponte e aí não conseguimos ver nada aqui, nada. Olha, o senhorzinho ele tá todo desmontado, né, a cabeça aqui, ali tá as pernas, as duas pernas, ali uma mão e a outra mão lá na ponte lá, olha. Será que tem mais uma cabeça aqui, olha. Então acho que é uns dois aí, tudo desmontadinho. Legal, né? Reparei agora só que tem as pernas, a mão. Esse lugar aqui ele é tipo, meio conhecido como eclipse plaza, não dá pra ver nada, cara. Porque é um eclipse isso daqui, mas aí eu tava vendo aqui, olha só meu bagulho, tem alguma coisa ali, ó. Pior que nós estamos bem perto mesmo. É a pena que não dá pra ver direito. Não dá pra ver direito de tanta neblina que está aqui. Estamos muito perto dos lugares, mas olha como que eles estão. Muita neblina, ó. Mas é bonito, hein? Olha aí em cima. Olha aí. Olha aí. Se inscreva no canal 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 Então é isso aí Até mais Tchau, tchau